Este jogador está sempre vindo. Com apenas mais três jogos para o final, mantém uma vantagem de oito pontos, deixando os rivais para trás. Santiago Gimenez, avançado mexicano, tem sido apontado como alvo do Benfica e certamente essa especulação não está perto de acabar. O jogador foi a grande figura da partida ao marcar dois golos. Gimenez tem um total impressionante de 22 golos em 42 jogos com a camisola do clube e continua. Demonstrar o seu talento, despertando a atenção de outros clubes. Graças a isso, o Feyenoord pode mesmo sagrar-se campeão já na próxima jornada, aumentando ainda mais as expectativas entre os adeptos. Portanto, Benfica, vamos ver se Santiago Gimenez pode ou não vir para o nosso glorioso clube. Acham desta notícia? O que pensam sobre Santiago Gimenez possivelmente juntar-se ao Benfica? Nós vamos estar a acompanhar tudo isso na linha da frente. Obrigado por teres assistido e até à próxima notícia. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri